Estou aqui, meu beber, estou Gente, deixa eu contar esses babados que eu coloquei até a touca Porque essa vida é difícil, não sei o que o horário serve pra comer Eu não vou conseguir não, porque eu comi logo na hora que eu cheguei Comi ovo, a salada, enfim, já tô morrendo e fome aqui Lavrei as coisas, não fui em casa, enfim, tô me acabando de fome Não vou aguentar de jeito nenhum Essa vida é difícil Só de olhar nos directs sobre ontem a questão do Bernardo falar Outra coisa, gente, ele não tem 3 anos, ele tem 2 anos e 4 meses, tá? Eu falei que muitas mamães que tem um filho nessa faixa etória de 3 anos Eles também falam muito pouco Bernardo fala muito, assim, não fala muito, ele fala algumas palavrinhas Mas, enfim, essa questão da idade, Bernardo não tem 3 anos Mas é bom a gente levar, né? Pra gente saber essa questão Mas muitas mamães que eu falo daqui, que os filhos delas já tem 3, 3 anos e alguns meses Que ainda não falam nada E que o pediatra pede muito pra ele ir pra uma creche Pra se adaptar com outras crianças Se eu tava pensando nessa caixinha Não sei vocês, mas eu amo esse suquinho aqui, ó, de uva Amo, 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 amo Tem de laranja também, mas eu gosto mais desse